O pessoal vai despertar quando tiver acendido. O contrato estamos a ver agora. O que é fazer a escreva? Então, nós podemos ter a gestia que seja feita mesmo. HCC continua. A entrada é a equilibrada. Desde a instituição da economia de mercado, os moçambicanos já confiaram em inúmeros bancos. Porém, esta situação valeu-lhes sabores e dissabores. Isso porque alguns bancos tiveram desaparecimento por falências, outros através de fusões com outros bancos e outros ainda mais ousados, que desapareceram sem deixar vestígios. Moçambique deixou a política econômica centralizada para a economia de mercado em 1984, uma época que o país vivia uma fase turbulenta, pois o país estava em recessão econômica. Nosso país abandonou o sistema socialista para uma economia orientada para o mercado em 1986, tal como eu disse anteriormente, sob, digamos, égide do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que são as instituições de Bretton Woods. Mas, também, neste período, tanto no período de 2000 a 2001, verificou-se grandes crises no mercado financeiro nacional, o que obrigou o governo, na altura, a ter que adaptar-se de modo a evitar uma crise, um colapso do sistema financeiro nacional. Então, surgem as primeiras reformas para garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional com a aprovação da Lei nº 1 para 92 de 3 de janeiro, que separa, efetivamente, aquilo que são ou eram as funções do Banco Central e as funções do Banco Comercial. Em 1999 a 2001, o sistema bancário nacional, ora instituído, começa a dar os primeiros sinais de crise. Esta medida, adotada pelo governo, na altura, abriu espaço também para o surgimento de investidores estrangeiros que estivessem interessados em investir na Banca Nacional depois de se fazer o saneamento das dívidas dos principais bancos, na altura, neste caso, os bancos que foram ou caíram em bancarota, monetariamente, o Banco Austral, assim como o BCM, na altura, devido ao elevado volume de crédito mal parado, gestão danosa, esses bancos entraram em grande crise. Houve rombo financeiro, neste caso, no Banco Austral, agora chama-se Barclays, Barclays Bank, portanto, este rombo financeiro foi estimado em cerca de 150 milhões de dólares norte-americanos, portanto, os indivíduos ou as empresas que pediram empréstimos ao Banco Austral não conseguiram, digamos, pagar as suas dívidas. Portanto, esta situação criou grande instabilidade no sistema financeiro nacional. O economista moçambicano Elcídio Bachita refere que esta crise foi resultado de diversos fatores, dentre eles a gestão danosa das instituições. Estes bancos, nomeadamente o Banco Austral, assim como o BCM, entraram em crise por causa da existência, na altura, de elevado volume de crédito mal parado, ou seja, um crédito que os devedores não conseguiam pagar ao Banco Austral. E também esta situação foi originada por causa da gestão danosa que existia na altura. Portanto, estes dois fatores também tiveram as suas origens, tiveram as suas causas. Uma das causas desses fatores foi a falta de controle na concessão de empréstimos por parte destas entidades, mas também o sistema de pagamentos que era... Após o descalabro de 2000, segue-se uma outra crise em 2016, desta vez com o nosso banco. Em 1999, nascia em Moçambique o extinto nosso banco, como banco mercantil e de investimentos, tendo alterado a sua designação em 2015. A outra crise que se verificou no sistema financeiro nacional foi a crise de 2016, portanto, onde bancos prominentes ou grandes bancos, como o Moça Banco, assim como o nosso banco, que era detido maioritariamente por uma grande elite do partido no poder, assim como por empresas públicas. Portanto, estes bancos entraram em bancarrota, entraram em falência devido a um baixo nível de rácio de solvabilidade. Portanto, o rácio de solvabilidade é um rácio que indica aquilo que é a pujança financeira de uma determinada instituição bancária. Portanto, estes dois bancos tinham rácios de solvabilidade negativos. O Banco de Moçambique instituiu que nenhum dos bancos comerciais para garantir um funcionamento eficiente e eficaz devem ter um rácio de solvabilidade igual a 8% ou superior. Apesar de se tratar de uma entidade privada, 77% do capital pertence ao Instituto Nacional de Segurança Social, sendo também acionistas a Empresa Pública Eletricidade de Moçambique, com 15%, e a SPI, Gestão e Investimentos, uma sociedade ligada a figuras da Frelimo. Para o caso do nosso banco, este banco aqui foi suscetível, neste caso, a falência a isto, porque os fundos que eram injetados neste banco, os acionistas individuais deste banco são ou eram individualidades ou pessoas pertencentes ao partido no poder. Mas, por outro lado, os fundos que eram injetados neste banco vinham de empresas públicas. E por causa da crise econômica que o país enfrenta neste preciso momento, que, de uma forma direta, também afeta as empresas públicas, estas instituições ou estes acionistas não conseguiam injetar capital para garantir o funcionamento do nosso banco. Na demonstração financeira de 2015, o nosso banco apresentava uma subida dos resultados líquidos e da margem financeira face ao ano anterior, mas também uma diminuição substancial na oferta de créditos a clientes. Considerado no fim das atividades o terceiro maior banco de Moçambique, com capitais maioritariamente nacionais, o nosso banco fechou as suas portas ao público numa segunda-feira, dia 14 de novembro de 2016, na sequência do cancelamento da sua licença pelo Banco Central devido a problemas financeiros. A Lei nº 15-99, de 1 de novembro, que regula o estabelecimento e o exercício da atividade das instituições de crédito e das sociedades financeiras, no artigo 60, refere, e passamos a citar, que as instituições de crédito e sociedades financeiras devem aplicar os fundos de que dispõem, de modo a assegurar a todo o tempo níveis adequados de liquidez de solvabilidade, o que não se viu no nosso banco. Durante o fecho do novo banco, o antigo administrador do Banco Central, Alberto Bila, citado pela DW, disse que o fundo de garantia de depósitos tutelado pelo Banco de Moçambique poderia garantir apenas a restituição de valores dos depositantes singulares com contas em moeda local. Sendo assim, numa demonstração, se porventura o Sr. João Alfredo tivesse no banco depositado 100 mil meticais, poderia apenas recorrer aos fundos de garantia, o valor de 20 mil meticais. O remanescente podia perdê-lo. De fato, o cliente não deveria sair a perder ou não deveria ser penalizado por causa de má gestão de certas instituições bancárias. O pesquisador do Centro de Integridade Pública, Baltazar Fael, partilha igualmente da mesma opinião e quer o Estado moçambicano mais interventivo nos casos de prejuízo aos consumidores. Ora, a lei diz que quem causa dano ao trem tem a obrigação de indemnizar. Logo, se estas pessoas forem chegar-se à conclusão de que praticaram atos de má gestão com intenção de prejudicar, portanto, aqueles que eram os depositantes do banco, existe imediatamente a obrigação destas entidades, destes indivíduos, destas personalidades, fazerem o reembolso destas pessoas, para além daquilo que claramente é garantido por este fundo. Começarmos a responsabilizar o nosso Estado por aquilo que são os danos que nos são causados pela sua inoperância, pela sua não atuação na criação de condições para defender o consumidor. Ora, se o Estado não defende o consumidor, não vão ser as instituições privadas que terão a eficácia que é... Após a saga do nosso banco, seguiu-se a história do famoso caso do Banco Chinês. Cerca de 16 mil depositantes foram burlados pela instituição financeira, denominada Associação de Crédito-Ajuda Mútua, mais conhecida por Banco Chinês, que aliciava os depositantes com juros altos. O caso chegou à Procuradoria da cidade de Maputo. O processo correu cerca de sete meses, mas no fim voltou ao estado dos diversos casos. O processo ficou em banho-maria. Em julho de 2016, o Banco de Moçambique cativou as contas da suposta instituição bancária e desencadeou um processo de investigação que pretendia esclarecer os contornos da operação de angariação de depositantes que recebiam juros mensais estimados em 30%. Sobre o processo, Baltazar diz que o Banco Central não está a desempenhar o seu papel, que é fiscalizar a banca comercial. E diz que o Banco Central chega a confundir-se com um banco comercial. Mas isto é um trabalho que eu penso e quero acreditar, embora já tenha muito descrédito sobre o nosso sistema de administração da justiça, é um caso que já está a ocorrer na Procuradoria da cidade de Maputo e quero esperar de conclusões deste mesmo caso. Que a Procuradoria venha nos dizer, através de uma acusação ou de uma informação que base para o público, de fato, como é que esta instituição funcionava, quem permitiu que esta instituição entrasse em funcionamento, quem permitiu que fizesse esses empréstimos, que claramente são empréstimos que depois nenhum banco consegue sobreviver a isto e que criou prejuízos a vários moçambicanos. Então, a Procuradoria, neste caso a Procuradoria de Maputo, é o garante da legalidade e deve claramente vir-nos explicar o que é que aconteceu aqui. Nós estamos à espera das fontes oficiais que venham dizer algo. Espero que mais uma vez, neste caso, a culpa não morra solteira. Fael questiona a inoperância do Estado face às injustiças que os clientes do sistema bancário têm sofrido nos últimos anos. Tanto atribuído ao Estado para defender a sua gente. Então, é preciso que os cidadãos comecem a demandar o Estado junto dos tribunais e que os tribunais hajam com exenção no sentido de levarem ou obrigarem o Estado que nas situações em que ele vai perdendo e vai tendo que indemnizar, portanto, as pessoas por determinados atos, eles se vejam obrigados a criar este tipo de instituição. Então, eu penso que a instituição, penso não, a instituição de defesa dos consumidores já foi criada por lei, mas, de fato, ainda não está a funcionar, o que é bastante mal para as pessoas. Espero ter recorrido a outros órgãos que não são os diretamente vocacionados à resolução destes casos, como seja, por exemplo, o INAI. O pesquisador do Centro de Integridade Pública supõe que a inoperância resulta da falta de uma instituição que defende os consumidores. Olha, repare que em Moçambique nós temos uma lei de defesa dos consumidores que provê a criação de institutos para a defesa dos consumidores. A verdade é aquilo que sempre costumamos dizer. Fazem-se as leis muito bem, muito bonitas, mas na altura da implementação destas leis nada acontece. O que eu posso lhe dizer é que este instituto, que seria de defesa dos consumidores, porque seria um instituto público, ainda não está em funcionamento. Ele já foi criado por lei, mas ainda não está em funcionamento. Existem alguns institutos privados, mas claramente que não têm a mesma posença que teria um instituto público. Ora, é importante que nós saibamos o seguinte. Verdade ou não, são visíveis sinais claros de que o sistema bancário do país não favorece o consumidor e o sistema fiscalizador encontra-se à margem deste cenário. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri